Música Este aqui é o kit de reposição do Fighter Command 4 da Rory O pessoal que gostou do controle arcade e também se adaptou ao controle normal do Playstation Comprou o Rory e com o tempo de uso, todo o produto está sujeito a desgaste Então se você está desgastado, você está usando peças, o produto é original Tem aqui todos os botões, as borrachas, tem o direcional, direcional digital Acompanha toda a travinha e o case está em perfeito estado, case novo, não foi usado É porque como o pessoal já sabe, eu vendo as peças separadas para atender vários clientes O link está na descrição, caso não esteja quebrado alguma coisa O meu WhatsApp também está aí, pode entrar em contato comigo Para a gente ver se ainda tem no estoque, para poder te atender No mais, eu fico por aqui, aquele abraço, bom dia E aí E aí Se você quiser me, me, me